Queridos, é uma alegria muito grande. Estávamos juntos mais uma vez. E a alegria maior nós podemos juntos cultuar o nosso Deus. E durante o culto, como passou, nós ouvimos a voz do Senhor. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo no primeiro capítulo do livro de Neemias. Claro, o Velho Testamento. Livro de Neemias. Eu tenho estudado nesse início de ano o livro de Neemias e Deus tem colocado algumas coisas importantes no meu coração, na minha vida. Eu quero compartilhar com a igreja uma dessas mensagens que Deus colocou no meu coração sobre o livro de Neemias. Capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo. Assim está registrado na palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na sida dela de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo o ouvido dessas palavras, sentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardas os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir-lhes a oração de teu servo, que hoje faça a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a minha casa e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembre-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são os teus servos e o teu povo que resgatasse com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, e sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar. Pai querido, Nemias, teu servo foi benço nas mãos do Senhor. E nós queremos ao Pai, ao olharmos para a experiência deste servo, também sermos benços nas mãos do Senhor, na obra do Senhor. Pai, trabalha nossas vidas nesta noite, para a glória do teu nome. Pai querido, para a edificação da tua igreja. Pai, nesta noite, se for do agrado do Senhor, que haja ao Pai restauração, que haja ao Pai cura, que haja ao Pai libertação, que haja salvação. Tudo isso para a glória do teu nome. Pai, mais uma vez me submeto à iluminação do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o que é sonho? Nosso dicionário diz assim que sonho é um conjunto de ideias e de imagens que se apresentam ao Espírito durante o sono. E nós vemos nesse texto que através de um sonho descortinou diante do servo de Deus chamado Neemias o ousado propósito. E na dependência e orientação do Deus de Israel foi desenvolvendo seu sonho passo a passo. Nosso tema desta noite, um sonho e uma grande obra. O versículo 11 do capítulo 1º que nós lemos diz assim, Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, juntos comigo. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era colpeiro do rei. Irmãos, o servo de Deus diz assim, que concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Através da narrativa de Anani, que nós vamos analisar daqui a pouco, ao coração de Neemias, aquele coração sofrendo, chorando, gemendo de dor, Deus faz brotar dentro daquele coração um sonho. O sonho de ir até Jerusalém. o povo lá estava em grande miséria, as muralhas de Jerusalém destruídas, suas portas queimadas. E aquilo, então, é usado, queridos, por Deus, para fazer brotar dentro do coração desse seu servo um grande sonho. ir a Jerusalém, restaurar os muros, trazer de volta o povo a crer nesse Deus Todo-Poderoso e restaurar também as portas de Jerusalém. Capítulo 2, verso de 1 a 7, diz assim, no mês de Nizã, no ano vigésimo do rei Ataxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivela triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneiro e lhe respondi, viva, ó rei, para sempre. Como não estaria o triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada, tem portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, o que me pedes agora? Vejo que interessante. Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha a mercê diante da tua presença, peço que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a redifique. então o rei estando a rainha sentada junto dele me disse, quanto durará tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Um sonho e uma grande obra. Como disse, o sonho do coração desse servo era a restauração, a redificação, a reconstrução da cidade de Jerusalém. E, acima de tudo, a restauração do povo de Deus que estava longe do Senhor. O nome Neemias significa que o Senhor tem consolado. E Neemias estava agora a serviço do rei longe da cidade de Jerusalém que Deus colocou, então, no seu coração esse sonho de reconstruir a cidade de Jerusalém. E o texto de Neemias era o copeiro do rei. O copeiro era aquele que experimentava tudo que o rei ia tomar antes que o rei tomasse, porque se tivesse veneno, ele morria primeiro. Então, ele era um homem bastante respeitado pelo rei, aquele rei que era o homem mais poderoso do mundo até aquele momento e ele respeitava muito esse servo de Deus. E num belo dia ele recebe uma comitiva vinda lá de Jerusalém que havia viajado mais ou menos 1.600 quilômetros de Jerusalém até Suzã e entre eles está seu irmão Anani. A palavra Anani significa Jeová tem sido grandioso. E ao ouvir, queridos, aquele relato de Anani sobre o que acontecia em Jerusalém, o servo de Deus ficou muito triste. Então, como eu disse, gerou no coração dele esse relatório o desejo, o sonho da reconstrução da cidade de Jerusalém. Capítulo 1, verso 3, diz assim, disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então, o profeta se coloca diante de Deus. Não é profeta, tá? Esqueça o profeta. Então, o servo de Deus se coloca diante do seu Senhor em oração de súplica, em oração de submissão e, acima de tudo, em oração de disposição para fazer a obra. Veja a oração dele, versículo 11, no capítulo 1, diz, ah, Senhor, e sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradem de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do reino. Irmãos, desde que Neemias recebeu aquele relatório, naquele momento em que o Senhor começou a trabalhar no seu coração este sonho, até esse dia em que ele está diante do rei, se passaram quatro meses. Foram quatro meses de jejum e oração. E, pelo relatório de Anani, o povo de Jerusalém encontrava-se numa situação precária, numa situação de inconstante insegurança e sujeito às agressões dos povos das cidades circunvizinhas. Porque o muro estava quebrado, as portas queimadas, o povo estava em grande miséria. E então vem este sonho, reconstruir os muros da sua nação e restaurar a fé do seu povo no grande Deus de Israel. Então isso nos traz, nos leva a pensar que depois de entender o que estava acontecendo depois de uma triste notícia, de uma grande perda, de um grande desastre que aconteceu com o Nemias, ele não desanimou. É muito comum, queridos, a gente ficar triste com uma notícia ruim, com uma grande perda e a gente desanimar e muitas vezes até blasfemar contra o nosso Deus. Mas Nemias não desanimou. Pelo contrário, ele correu para os pés do Senhor ainda mais. Ele se colocou aos pés do Senhor em uma oração de dependência e também se colocou diante do Senhor em confissão pela sua vida e pela vida e pela vida do seu povo que estava, o povo estava longe do Senhor. E ele disse, Senhor, eu estou aqui. Uma vida também disposta diante do Senhor. E esta é a viagem dele, este período que ele fica ali em Jerusalém trabalhando, acontece na primavera e no verão de 445 antes de Cristo. E ele viajou aproximadamente 1.600 quilômetros para chegar até Jerusalém e começar a sua obra. Eu quero desafiar você, amado irmão, você, amada irmã, abrir o seu coração para o Senhor nesta noite. Porque novos sonhos podem surgir para uma grande obra. novos sonhos podem surgir para uma grande obra. De repente está aí no seu coração lá num cantinho um grande sonho mas ele está quietinho e tem certeza que nesta noite o Senhor vai mexer com você para que esse sonho que está lá encucado ou incubado dentro do seu coração se transforme numa grande obra para a glória do nome do Senhor. Como é que estava Jerusalém? Sem dono. Não tinha lá um rei. Então uma nação que não tem dono uma nação que não tem muro uma nação que não tem portas então ela não pode pôr limites para os seus inimigos para os seus vizinhos. Todos nós temos, queridos sonhos e tomamos decisões em nossas vidas sempre baseados nesses sonhos que temos. E muitos desses sonhos acabam transformando na visão do propósito de Deus para as nossas vidas. Neemias extremamente preocupado com o bem-estar dos seus parentes e compatriotas. Chorou jejuou e orou ao Senhor durante quatro meses. E a petição dele, queridos dirigida ao grande Deus se baseia nas promessas de Deus. O pastor lê o texto de Daniel Daniel também faz isso. O senhor lembra? Nós somos o povo da aliança. Nós somos descendentes de Abraão com quem o senhor fez o pacto, quem o senhor fez a aliança. Então, Neemias baseado nas grandes promessas de Deus e certo da fidelidade de Deus para cumprir a sua palavra. Ele vai diante do rei e ele fala é hoje. Ele está triste quatro meses de jejum de oração de clamor diante de Deus coração quebrado machucado então ele vai estar diante do rei naquele dia e aquele seria um dia marcante na vida dele. Ele pede ao senhor que dê mercê para ele diante daquele homem que é o rei Ataxestes o rei da Pérsia. Irmãos, esse texto nos mostra em primeiro lugar que cada visão que temos sempre nasce de uma necessidade. Cada visão que temos sempre nasce de uma necessidade. E esta visão que nasce dessa necessidade sempre traz consigo também uma grande importância aos mínimos detalhes da nossa vida. E eu explico melhor quantas vezes nós estamos vivendo uma vida rotineira e isso acaba pesando sobre os nossos ombros. A gente ouve muitas pessoas dizendo eu não aguento mais essa vida. Todo dia isso, 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 isso e nada de novo. Então isso chama-se uma vida rotineira e ela começa a pesar sobre os nossos ombros. Então começa a nascer no nosso coração a necessidade de uma mudança. Minha vida precisa de uma mudança. Isso, na verdade, queridos, é que está sendo gerado dentro de nós, no nosso ventre espiritual, uma visão acerca do propósito de Deus para a nossa vida. Qual era o propósito do coração de Neemias? Redificar os muros de sua nação. Por quê? os muros representavam segurança, segurança física, segurança política e segurança espiritual do seu povo. Ou seja, o muro bem resistente naquela época era como se dissessem as nações vizinhas. Nós temos um Deus. É como se dissessem as nações vizinhas. Nós temos um Estado político protegido aqui dentro. é como se dissessem as nações vizinhas. O nosso Estado físico está muito bem aqui dentro protegido por esses muros. Mas, ao contrário, queridos, como uma nação se volta contra Deus, perde a sua segurança e a sua moral. Enquanto preparava essa mensagem, lembrava muito da nossa parte do nosso querido Brasil. uma nação sem muros é uma nação frágil e vulnerável. Quando a gente vê os nossos jornais, principalmente o que acontece no Rio de Janeiro, sexta, sábado, domingo, hoje, uma coisa terrível. Uma nação sem muros é uma nação frágil e vulnerável. As pessoas sem segurança estão dentro da própria casa, que podem morrer a qualquer hora com uma bala perdida. por isso, querido, todas as vezes que nos afastamos de Deus ou nos voltamos contra Deus, os muros de sustentação dos nossos limites vão por água abaixo. E foi isso que aconteceu com Israel e pode acontecer conosco em todas as áreas da nossa vida. Nossa vida pessoal, nossa vida ministerial e também no coletivo, no conjunto de todas essas coisas. E essa história, queridos, de Neemias nos mostra que é necessário reconstruir. É necessário reconstruir. Então, cada visão que temos sempre nasce de uma grande necessidade. A necessidade no coração de Neemias para a sua nação era reconstruir. que a sua nação estava totalmente derrotada. Em segundo lugar, nós aprendemos com Neemias que reconstruir é bem mais fácil do que construir. E me veio à mente uma ilustração muito comum que hoje não existe mais, porque hoje quando você muda de uma casa para outra já tem os armários, tudo montadinho, bonitinho. Há alguns anos atrás, quando a gente mudava, e eu fiz muito isso, a gente ia desmontar os guarda-roupas. Eu não sei quantos aqui tiveram essa experiência. Desmonta, carrega, monta, desmonta, carrega, monta. E o que vai acontecendo? A madeira vai relaxando, e você tenta apertar o parafuso e não dá aperto mais, porque já abriu demais o buraco na madeira. Você tenta acertar as portas no rumo certo, não fica mais, porque já desgastou. Então eu preciso de muita paciência. E muitas vezes a gente deixava o parafuso de lado e usava o prego. Eu vou pregar isso aqui para ficar firme. Mas e na próxima mudança? Era aquela situação que precisava realmente de muita força de vontade e determinação, porque a gente não tinha condições de comprar um novo. Senão a gente chegava na outra cidade e comprava um novo, mas não tinha condições. Então assim, queridos, é a nossa vida. Assim é a vida de cada um de nós. É necessário muita força de vontade, é necessário muita perseverança, é necessário ter um objetivo traçado e, acima de tudo, confiança em Deus para reconstruir a nossa vida. Aquilo que já esteve em pé um dia e foi destruído, precisa ser reconstruído. E como eu já disse, a história de Neemias se funde com a nossa história. E eu pergunto, quem nunca teve sonhos e projetos que por alguma circunstância Davi o desmoronou? Ah, eu sonhava tanto com isso. Eu queria tanto que acontecesse isso. E não aconteceu. desmoronou. Quem nunca amou algo de maneira tão intensa quanto Neemias amava a cidade santa e por uma invasão do inimigo através de brechas que demos, não viu desmoronar sua casa, sua família ou então sua vida? Às vezes, queridos, está tudo muito bem e, de repente, a gente abre uma brecha e tudo desmorona e tudo vem por água abaixo. por isso o desafio nesta noite é a reconstrução. Nós temos uma música intitulada O Primeiro Amor eu creio que dos anos 90, né? Que diz eu quero reconstruir. Mas está falando sobre uma vida que está longe do Senhor. Uma vida que abandonou o Senhor. então é necessário voltar ao Primeiro Amor. E nós temos, queridos, de levantar as muralhas que vão cercar as conquistas que Deus nos considera. Deus tem grandes coisas para a sua vida e para a minha vida. Mas nós precisamos levantar as muralhas para que essas grandes conquistas sejam protegidas principalmente pelo poder do grande e soberano Deus. Não é dos fortes a vitória mas aqueles que lutam e assumem um compromisso com Deus e cumprem esse compromisso porque confiam nesse Deus maravilhoso. Queridos, eu imagino como é que ficou o coração de Neemias quando ele está lá diante do rei triste, claro sofrendo e o rei diz para ele o que está acontecendo com você? Você não está doente. Porque o coração dele naquela hora bateu forte e ele diz eu orei ao Senhor. Ele não ficou meia hora orando nem uma hora a sua oração relâmpago. orou ao Senhor para poder dizer ao rei o que estava acontecendo. Quatro meses de jejum e oração. Quantas vezes queridos nós não vemos a manifestação de Deus na nossa vida porque nossos altares estão destruídos nossas vidas desprotegidas nossos muros estão caídos. Neemias queria restaurar mais do que altares e muros. A mente de Neemias não estava voltada apenas para os muros derrubados. Não estava voltada apenas para as portas queimadas. Não estava voltada apenas para o templo destruído. Mas o principal é que ele queria restaurar a fé no seu povo no Deus de Israel. Capítulo 1 verso 8, 9 e 10 acompanhe comigo. Lembre-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo dizendo se transgredirdes eu vos espalharei por entre os povos. Vamos lá. Mas se vós convertedes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. E Moisés está estribado na promessa de Deus. Ele está estribado na fidelidade de Deus. Ele quer então ser um instrumento para trazer esse povo de volta ao Senhor. Ele diz assim o Senhor diz assim pai o Senhor diz assim mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprides qual a promessa de Deus eu vou juntar para vocês. Então ele diz Senhor eu quero ir lá para fazer isto eu quero ser esse instrumento da restauração desse povo que é o povo do Senhor então ele está estribado na promessa de Deus. E por sua vez quando a fé desse povo estivesse restaurada Deus se manifestaria novamente a esta nação. Portanto queridos não há milagres sem restauração. E quando você pensa em reconstruir em restaurar então você começa a ser atacado pelos inimigos foi o que aconteceu Neemias chegou lá todo munido todo levado levando muito material e Deus capacitou cada um dos profissionais para fazer a obra mas quando ele começou a obra os inimigos começaram a aparecer. Eu quero desafiar a igreja amada a enxergar o sobrenatural desta de Deus sobre nossas vidas sobre nossa cidade e que nós não estejamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Uma cidade sem muro é uma cidade sem dono. Uma cidade sem muro é uma cidade vulnerável e ela se torna atrativa para o inferno. Pedro diz que o leão está ao nosso derredor e ele está ao nosso derredor esperando uma brecha para ele poder agir na nossa vida e essa brecha queridos nós podemos abrir através de ações através de palavras. Ele não tem poder para agir na nossa vida. Graças a Deus por isso nós cantamos isso em um dos nossos cânticos aqui. Mas se nós abrimos uma brecha nós vamos dar a ele legalidade para que ele trabalhe e atrapalhe a nossa vida a nossa igreja de todos os lugares onde nós estivemos. Eu posso dizer com toda convicção que muitos servos de Deus estão sendo derrotados porque desconhecem uma verdade bíblica com a qual eu queria usar para encerrar a mensagem. O diabo não tem autoridade sobre a sua vida. o diabo não tem autoridade sobre a sua vida. Dê um pulinho comigo no capítulo 6 de Neemias vamos ver juntos versos 1, 2 e 3 capítulo 6 de Neemias versos 1, 2 e 3 vamos ver juntos diz assim tendo ouvido Sambalat Tobias e Jezem o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais Sambalat e Jezem mandaram dizer-me vem encontremos-nos nas aldeias no vale de Ono porém tentavam fazer-me mal enviei-lhes mensageiros a dizer estou fazendo grande obra de modo que não poderei descer porque cessaria a obra e eu a deixasse e fosse ter convosco irmão interessante diz que já não havia mais no muro brecha nenhuma não havia mais no muro brecha nenhuma então o inimigo só vai nos atacar se nós abrimos uma brecha no muro por isso posso dizer mais uma vez para você o diabo não tem autoridade sobre a sua vida João na sua primeira carta capítulo 1 verso 4 diz assim filhinhos sois de Deus e já os tendes vencido porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo ai irmãos que coisa maravilhosa é a gente saber que o inimigo não tem autoridade sobre a nossa vida eu estava uma vez fazendo um trabalho de libertação com um jovem e de repente o inimigo olha bem direto para mim e diz assim você não pode fazer nada comigo porque você está cheio de pecado falei realmente você tem razão eu sou um pecador estou cheio de pecado falei mas os meus pecados são os problemas do meu Deus e meu você não tem nada com isso eu falei ao contrário tem sim porque você que me tenta você que me leva a pecar eu falei a bíblia diz a palavra diz que maior é aquele que está em mim do que você que está no mundo ele falou é você tem razão não tem nada com seu pecado mesmo então o que diz nós não podemos de maneira alguma deixar brechas no muro diz aqui que já não havia no muro brecha alguma e os inimigos estavam rodeando e cercando e tentando levar Neemias na conversa mas ele estava ali por chamado e por mandado de Deus e ele confiava nesse Deus por isso eu te desafio nesta noite não dê brecha nenhuma para o inimigo causar dano na sua vida não dê brecha nenhuma porque ele não tem poder sobre você se você é do Senhor Jesus se a sua vida pertence ao Senhor Jesus se você já foi lavado pelo sangue precioso do Senhor Jesus se você foi selado pelo Espírito Santo como nós lemos no texto de Efésios a abertura do culto não dê brecha para o inimigo porque ele quer destruir a vida de cada um de nós Neemias não deu brecha ele fechou todas as brechas no muro quando o inimigo veio disse não posso ir estar com vocês versículo 3 diz assim enviei os mensageiros a dizer capítulo 6 verso 3 estou fazendo grande obra de modo que não poderei descer porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco mas eu não posso o muro já está fechado diz aqui o texto que ainda as portas não estavam no lugar mas iam ser colocadas e ele não podia descer então o inimigo não tinha qualquer autoridade sobre eles que o muro já estava sem brecha queridos milagres acontecerão à medida que os nossos muros forem reedificados eu encerro com alguns desafios novos sonhos e uma grande obra cada missão foi a primeira parte da mensagem ou cada visão que temos sempre nasce de uma necessidade então essa visão e essa necessidade traz consigo uma grande importância aos detalhes da nossa vida eu conto aqui uma experiência pessoal não deve nunca o pregador contar a experiência pessoal mas eu estou já aos 66 anos de idade aí é mais ou menos 5, 6 anos e encerrar o ministério oficialmente pela constituição da nossa igreja porque até 70 71 mas eu quero trabalhar até os 100 se Deus me der vida e eu ainda não consegui ter uma casa própria nesses anos todos nunca tive oportunidade então agora que eu estou me aposentando pelo INSS que não é muita coisa eu combinei com minha família falei olha eu não vou receber esse dinheiro para ir para casa ele vai sair direto do INSS para caderneta de poupança e durante o tempo que Deus me permitir trabalhar ainda eu vou economizar esse dinheiro para poder comprar uma casa para a gente quando a gente ficar velhinho a gente tem um lugar para a gente ficar e não estar dependendo dos outros então é um sonho vocês dizem gente velha não tem sonho mas tem eu estou sonhando estou sonhando em ter minha casa própria fazendo esses planos e mudando detalhes na minha vida dando importância a detalhes da minha vida então isso acontece no texto que nós estamos estudando a segunda coisa que nós vimos é que reconstruir é bem mais difícil do que construir você reformar alguma coisa é mais complicado do que você fazer novo não é Valdir? quem mexe com construção sabe disso que quebra um lugar quebra outro o outro cai ali tem de arrumar e tem e de repente a coisa complica terceiro lugar nós vimos que Neemias queria muito mais do que reconstruí-lo restaurar os muros as portas o altar queria restaurar a fé do seu povo no Deus Todo-Poderoso e nós vimos em quarto lugar que o diabo não tem autoridade sobre a nossa vida e Neemias foi esse instrumento nas mãos de Deus para trabalhar a vida do seu povo porque ele sabia quem era o seu Deus e ele sabia que a mão do seu Deus estava sobre ele veja capítulo 2 verso 18 diz assim de Neemias eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras do rei que me falara então disseram disponhamos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra a mão do Senhor a mão do meu Deus estivera comigo que a mão do nosso Deus tenha sobre a sua vida e Ezra também diz assim capítulo 7 verso 6 ele era escribo e versado na lei de Moisés dada pelo Senhor Deus Israel e segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele o rei lhe rendeu tudo lhe concedeu tudo o que pediram porque ele fez aquele pedido ao rei e o rei atendeu porque a boa mão do Senhor estava sobre a vida dele e capítulo 6 verso 15 diz assim acabou-se pois o muro aos 25 dias do mês de Elohim em 52 dias não demorou nem dois meses a obra porque o rei falou quanto tempo você vai demorar quanto tempo eu vou ficar sem o meu copeiro de confiança eu creio que ele falou dois meses porque demorou 52 dias então terminou antes por quê porque a boa mão do Senhor estava sobre ele eu quero orar nesse instante queridos encerrando a nossa mensagem eu quero desafiar você você tem alguma coisa na sua vida que precisa ser reconstruído ou restaurado seja na vida material ou na vida espiritual eu te desafio a se colocar diante de Deus nesse momento com o coração quebrantado como Neemias a dependência desse Deus maravilhoso te coloque diante do Senhor porque o Senhor vai começar em você nesta noite uma reconstrução uma restauração aquilo que você acha que perdeu aquilo que você acha que é impossível aquilo que você acha que não vai conseguir nunca faça como Neemias coloque-se debaixo do poder desse Deus maravilhoso que a boa mão do Senhor vai estar sobre a sua vida e lembre-se de que maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo e não abra brecha para o inimigo na sua vida pai querido eu quero te louvar porque como eu pedi no início o Senhor usou a vida de Neemias e o Senhor quer usar também a minha vida a nossa vida pai o Senhor coloca no nosso coração sonhos e são sonhos ao pai que visam principalmente a glorificação do nome do Senhor pai se alguém aqui nesta noite tem algum sonho que foi frustrado pai querido através do teu Espírito Santo que haja reconstrução nesta noite pai se alguma vida está longe do Senhor pai que haja restauração nesta noite para a honra e glória do teu nome porque nós dependemos pai inteiramente do Senhor que podemos ao pai dizer ao maligno que com certeza está aqui ouvindo participando desse culto que maior o que está em nós do que ele o maligno que está no mundo porque está em nós e sentado no tom do nosso coração o rei dos reis senhor dos senhores do senhor Jesus Cristo em nome de quem nós oramos e agradecemos amém ds o um o o o o o Obrigado.